Ainda não defini, mas seria uma baixa considerável nesse momento. O Renato dá um equilíbrio muito bom para a equipe e não seria bom perdê-lo nesse instante, até porque a equipe está começando a alcançar um padrão, ainda que seja mínimo, mas um padrão que começa a nos dar uma sustentação.